E aí, pessoal? Bom, a gente chegou aqui em Varsóvia. Só que assim, o nosso hotel que a gente tinha reservado pegou fogo. E a gente teve que ir para outro lugar. Então já começou bem louco a coisa aqui. Pegou fogo ontem. Graças a Deus ninguém se machucou, mas descobrimos outro hotel bem legal para ficar. E deu tudo certo. Então assim começa essa aventura. É, parece uma praia? Não é não, filho. Isso é o rio que cruza a cidade deles. Para quem vive em São Paulo, vai entender. Isso é o rio que cruza a cidade. É o dia deles, né? É, só que o negócio é altamente navegável, lindo. Como é que é isso, Felipe? É, são pessoas que estão mais preocupadas com a qualidade de vida, com uma forma de poder utilizar isso para o povo, do que colocar isso na mão de empresas para jogar os seus dejetos e não ter custo, entendeu? Podia ser mais direto. Muito bom. É isso aí, galera. Varsóvia para vocês. Essa lindeza aqui. A gente só está aqui na praça antiga de Varsóvia. É sensacional. É lindo de morrer. E o mais interessante é que isso tudo foi destruído, completamente destruído na Segunda Guerra. Completamente. É como se tivesse uma bomba atômica caído na cidade e ela foi totalmente reconstruída. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL